Economia, né minha gente? Ninguém merece gastar rios de euros no supermercado da semana. Por isso que neste vídeo eu vou mostrar pra você o mercado considerado por muitos o mais barato de Malta. Quer ver os preços? Então continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo por dentro desse supermercado. Relau, Relau, Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta. Bianca por aqui e você deve estar se perguntando qual é esse supermercado barato, me fala! Estou aqui na frente dele, gente, ó! Ó, sejam bem-vindos ao Lidl! Gente, o Lidl é uma rede de supermercados alemã. Tem mais de 12 mil lojas espalhadas principalmente aqui pela Europa. Mais de 30 países tem um Lidl pra chamar de seu. E só aqui em Malta a gente tem 10 lojas, 9 na ilha de Malta e 1 na ilha de Gozo. Eu estou hoje na região de Mosta, tô no Lidl, que é um dos maiores aqui da ilha de Malta pra fazer um tour com você e mostrando os produtos, os preços, que eu sei que vocês gostam de ver. Então vamos comigo que a gente vai conversando no caminho. Bora lá! E cá está o Lidl, gente. Antes de a gente entrar ali no supermercado, olha só, aqui do ladinho a gente tem as máquinas de reciclagem, já bem fácil pra você reciclar as garrafas. São 10 centavos por garrafa pra você reciclar e depois você pode trocar no mercado. E aqui a gente tem os carrinhos pra você pegar. E pra você pegar, olha, você precisa colocar uma moeda aqui de 50 centavos ou de 1 euro. Mas quando você não tem moeda e você tem uma chave, gente, olha esse truque aqui. Você consegue tirar também, ó. Já fica aí o truque pra vocês. E cá estamos no supermercado, ele é bem grandão. Gente, a melhor parte já é logo aqui no início, ó, que é a parte de padaria. Tem tanta coisa gostosa aqui. Olha só, tem uns pãezinhos com chocolate, croçazinho, ó, croça tá 69 centavos. Tem uns donuts, 89 centavos. Mas, gente, tem a melhor parte aqui, olha, que é os pães. Ah, gente, não vai ter agora, mas geralmente tem aqui um pãozinho aqui, ó, que é esse small white roll, que é 25 centavos, é muito parecido com o nosso pão do Brasil, né, o nosso pão francês. Mas tem vários outros pães aqui, olha esse. Muito gostoso, várias opções. Pão de forma, ó, branquinho, normal, 1,19. Aí tem este daqui, ó, que é integral. Está saindo por 1,29. Tem vários outros tipos aqui, ó, tudo nessa faixa. 1,29, 1,9, depende do pão. A parte de frutas e verduras é bem grandona aqui, gente. Olha quanta coisa que tem aqui. Toda essa parte da frente é de frutas e do outro lado é verduras, já vou mostrar pra vocês. O avocado, aqui tem 700 gramas de avocado, que é aquele abacate menorzinho. Eu, particularmente, adoro. Está saindo por 3,19 na promoção. E não é que tem manga, gente. Olha só. Dá 1,75 a manga, né? Claro, no Brasil é mais barato, é mais barato, né, gente? Mas aqui também dá pra matar a vontade, né, o gostinho. Aqui tem um saco de 2 quilos de maçã. Tá 2,59. Olha só o tanto, gente. Tem outros tipos de maçã, maçã verde também. A abacaxi, olha só o abacaxi, tá saindo por 1,69. Tem aqui também aquelas máquinas que fazem o suco de laranja na hora. Aí você pode escolher ou a garrafinha de 1 litro ou de 500 ml, né? Ó, tá 3,99, 1 litro de suco de laranja natural espremido na hora. E 1 quilo de cebola aqui no Lidl está 1,79. Olha só, ainda tá mais barato ainda do que o normal. E também você pode comprar ela assim, ó. Você colocar o tanto, mas acaba saindo um pouquinho mais caro. Essa aqui é ótima. 2,49. E olha, bem bonitos os pimentões. A gente gosta de levar assim também. Aqui do ladinho tem tomate. Tem 1 quilo, se eu não me engano. É, 1 quilo aqui, ó, de tomates. Bonitos. Por 2,49. Eu adoro a seleção de frutas e verduras aqui do Lidl, gente. Porque sempre estão bonitas as frutas, as verduras. Tem bastante opção. Eu gosto assim, se comparado a outros mercados, sabe? E outra coisa é que as frutas, no geral aqui em Malta, é muito sazonal. Então no verão sempre tem frutas gostosas. Principalmente os morangos aqui de Malta, né? Na primavera também ficam com preço bom. Tem bastante fruta gostosa. É importadas, geralmente, né? Aqui a gente não produz muitas coisas em Malta. Mas é bom pra vocês saberem. Olha só, tem até melancia agora. Adoro. No verão é ótimo. Essa daqui eles pesam, né? Mas olha o tamanho. Tá 99 centavos o quilo. E a banana está 1,69 o quilo. Mas, gente, não considerem, né? Comparando com o Brasil. Porque aí fica muito difícil você comparar com o Brasil as frutas, né? Vegetais, que são muito mais baratas do que aqui. Mas, no geral, se você comparar com outros supermercados, no Lidl vai sair mais barato. Pode ter certeza. Desse lado tem vários produtos veganos, também sem lactose. Esse mini hambúrguer aqui de espinafre, eu acho muito gostoso. Ele sai 1,99. E tem várias outras coisas aqui, ó. Tem este queijo vegano. 1,29... Não, isso aqui não é 1,29. 2,29 o queijo. Outros queijinhos assim, já cortadinhos, pra pizza. Tofu também, olha só. 2,19 o tofu. Já vem com ervas, olha só. Aqui desse lado as saladas também, que, gente, é campeão. Se você vai comprar em outro mercado, sai muito mais caro. Olha só, 99 centavos. Muitas vezes, em outros mercados, você vai pagar 2 e pouco nessas saladinhas prontas, já lavadas. Mas isso aqui facilita a vida. Sério, tem vários tipos de salada. Só rúcula aqui também. Enfim, é tudo muito baratinho. E não é que tem água de coco, olha só. Tá 2,49, não tá muito barato essa água de coco. Mas a gente já comprou e não é ruim, não. Óbvio que tem umas marcas melhores, né? No Brasil, principalmente. Mas essa aqui faz jus, não é tão ruim assim. E toda essa prateleira aqui é de salames, tem presuntos, coisas de porco, né? Bacon aqui. Sério, tem muita coisa. E é só nessa prateleira aqui pra vocês terem ideia. Vamos ver aqui o preço do bacon. Olha aqui. Esse bacon defumado já cortadinho, né? Panceta, na verdade, já cortadinho em cubos. Está saindo por... Ah, não tá aqui o preço, gente. Fail. Mas tem esse aqui, ó. Que é um pouco maior. Não são dois separadinhos igual aquele. Tá 1,99. Peito de frango já cortadinho, estilo presunto, 1,99. Tem aqui, ó. Peito de peru também. Esse aqui está. 2,49. E a mortadela também temos aqui. Na verdade, tem vários estilos de mortadela, gente. Tem até mortadela com chili. Essa daqui, ó, de Bolonha, tá 1,79. Salames tem vários tipos também. Tem de Nápoles, tem Milano. Vários estilos, né? Esse aqui de Nápoles tá 1,99. E aqui a gente tem muita influência italiana, né? Aqui em Malta e principalmente nos supermercados. Então, muitos produtos são produtos italianos que vêm pra cá. Então, tem muita coisa boa, vocês já podem imaginar. Tem várias salsichas também, com chicken, com turkey. E aqui tem essas mini salsichinhas que a gente gosta de levar pra fazer hot dog. Que é pequenininha e cabe no pão, assim. E olha o preço. R$0,39, gente. Um pacotinho desse aqui com 4. E deste outro lado, olha a geladeira com as carnes. Eu sei que vocês gostam de saber os preços das carnes. E eu vou mostrar alguns pra vocês agora. E olha estes filés de angus do Uruguai, tagliata. Todos eles têm a mesma quantidade de gramas. E está saindo por R$4,99,200 gramas. Carne moída, sem muita gordura. Está saindo por R$4,99,400 gramas. Lombo suíno, 400 gramas. Está R$2,99. Tem vários pedaços aqui. Tem até hambúrguer de angus por R$3,49. Dois grandões aqui, olha, da Argentina. E do outro lado tem mais geladeira. Aqui agora só com frango. Tem carne de peru também. Aqui tem alguns empanados prontos já. R$2,79,00, R$3,59,00. Vamos ver aqui o preço do peito de frango. Peito de frango inteiro aqui, olha, essa bandejinha tem dois peitos de frango. Este está saindo R$7,99 o quilo. Então, por exemplo, uma bandejinha dessa, olha aqui. Tem um quilo, R$188,00, valor R$9,49,00. Quem que gosta aí de coxa de frango, olha aqui. Aqui tem 800 gramas, está R$3,79. Todos aqui têm a mesma quantidade de gramas. Aqui tem coxa sobre coxa, está na promoção. Está 30% mais barato. Então, está R$3,19,00, mas aí com 30% aplicado vai sair mais barato. 500 gramas de coxa sobre coxa. Tem também o peito de frango assim, olha, em filezinhos. 400 gramas. R$5,29,00. Tem vários outros cortes de frango aqui, né? Não tem como mostrar todos para vocês. Mas já conseguem ter uma ideia dos valores, do que a gente tem aqui. Tem até esses aqui, ó, estilo de kebab. Esses aqui para pôr na salada. Ou até dá para você assar. Ele já é pronto, né? Praticamente pronto. Mas você pode pôr um tempero ainda em cima e assar ou colocar no airfryer, que fica bem bom também. R$3,50, não. R$350,00, R$4,29,00. Ele fala que é para salada, ó. Mas dá para você inventar as coisas também, né? E antes que a galera que mora aqui em Malta venha comentar. Ai, mas tem lugar que é mais barato? Sim, gente. As carnes, se você for em açougues, tem açougues que são mais baratos também, né? Que só trabalham com isso, com carne, enfim. Você vai conseguir um preço um pouco melhor. Mas o preço é, assim, ok. Caso você queira fazer uma compra e já comprar tudo junto por comodidade. Mas sim, gente. Tem lugares um pouco mais baratos em relação à carne. Agora você já tem uma noção dos preços. E assim, já ter uma ideia de quanto você possivelmente pode gastar no mercado com carne. Claro que não ia faltar uma prateleira cheia de queijos e produtos laticínios um pouquinho mais ali para trás. Bora mostrar os preços de alguns. Estes queijinhos aqui de derreter são muito gostosos. Esse aqui é R$99,00 para você fazer misto, quente. Ele derrete bem fácil. É bem gostoso esse queijo aqui. Eden Cheese, que é parecido com mussarela, assim, né? Pelo menos eu considero. É mais leve, assim, para colocar no sanduíche. R$1,89. Mozzarella fresca. Olha aqui. R$1,79. E vem duas bolas de 125 gramas. E olha o queijinho malteza aqui. Este queijo aqui é um queijo ladigoso. É um queijo de ovelha. E esse aqui é temperado, olha só. Para experimentar ele é um pouquinho forte, mas vale a pena se você quiser ver alguma coisa local, olha. E esse aqui com pimenta está R$2,85. Tem também a opção que não é temperada. E também está o mesmo preço, na verdade. Mas fica aí a dica para vocês experimentarem. E uma coisa que eu gosto muito aqui do Lidl, gente, e é o que torna mais barato, é que eles têm muitos e muitos produtos que são da própria marca do Lidl. Não parece, mas, por exemplo, aqui, olha, essa Milbona é uma marca do Lidl. Que eles têm aqui até, aqui nesse não vai ter o símbolozinho, olha, mas aqui, olha, aqui tem o símbolo. Olha, é Milbona, mas tem o símbolozinho ali, olha, do Lidl, está vendo, do mercado? E aí você sabe que é um produto um pouco mais barato, porque é a produção deles. E são muito gostosos também, muitas coisas são até muito parecidas. Por exemplo, aqui a gente tem o da NET, né, da Danone, está R$3,69. Agora, do lado, você tem a mesma sobremesa de chocolate, muito parecida, por R$1,25. Então, você consegue gastar muito menos e ter um produto bem parecido. Tem até estes iogurtes de proteína aqui, ó, com alto índice de proteína, 20 gramas. Está R$1,35. E o leite fresco aqui dessa marca, que é uma marca Malteza, tem vários produtos lácteos. Esse aqui é sem lactose, está R$1,25. Aqui os normais, né, R$1, que é o integral. Aí tem semi-desnatado também, está saindo por R$1,00. Manteiga britânica, essa aqui com sal, está R$2,79, aqui é sem sal. Tem outros tipos também. E muito do que vai tornar a sua compra mais barata, de você conseguir levar mais itens para casa, é o fato de você ter essas marcas do supermercado, que tornam os produtos mais baratos. Mas aí você pode estar se perguntando, ai, mas daí o produto não é inferior, não é ruim? Gente, por experiência própria, não. São muito bons os produtos. Então, às vezes você pensa, ai não, tem que levar outra marca, aí se eu comparar não vai ser tão bom. Óbvio que é uma questão de preferência também, né, de você experimentar e não curtir. Mas no geral, gente, é muito bom e de boa qualidade os produtos. E outra coisa que vocês com certeza perceberam é que aqui tem um estilo bem de atacado, né? Você vê os engradados, as caixas de papelão nas prateleiras. E é bem nesse estilo mesmo. Então, ele é um pouco diferente de outros mercados populares aqui em Malta, como o Elbis, como o Green Supermarket. E também porque ele não tem muita variedade de marcas e produtos. Então, é mais os produtos do próprio mercado, marcas também populares também tem, mas não é aquela grande variedade como é em outros mercados. Tem gente que não curte muito o Lidl, por exemplo, que gosta de ir num supermercado que tem outras marcas. Enfim, então é uma questão de gosto também, né? E do que você... de gosto e também de orçamento, vamos combinar. Prateleiras até o final desse corredor aqui com geladeira. E agora a gente tem aqui frutos do mar. É só ter um pedaço, mais pra frente tem outras coisas. Olha que tem salmão, olha, gente, congelado. Quatro pecinhas, está saindo por R$15,49. Quatro peças de 125 gramas. Camarãozinho bebê, olha só, aqueles camarãozinhos bem pequenininhos. R$5,99, 270 gramas. Tem outros aqui maiores, olha só. R$5,99, 300 gramas. E vários outros frutos do mar aqui também. Essa parte aqui, acho tudo. Por quê? Tem vários corredores aqui com um monte de bugiganga, um monte de coisa. E às vezes eles fazem umas promoções, gente, que a galera vem e acaba com tudo, assim, questão de horas. Tem até prancha de estendapédo, olha só, já que a gente está no verão. Está R$299,00. E aqui tem de tudo, gente. Tem ferramenta, tem roupa de criança, roupa de adulto. Tem até eletroeletrônicos. Várias coisinhas, assim, úteis com um precinho legal que dá pra você ir fuçando aqui pra ver se você encontra algo que goste. Tem até piscininha inflável aqui também, na vibe de verão. Está R$69,00. Olha, é bem grande, parece. Chicken wings tem um pacotão de 1 quilo por R$5,19. Tem muitas coisas congeladas aqui. Batata, ó, tem outros frangos aqui recheados e empanados também. E o nosso famoso pão de alho está saindo por R$1,99 aqui, olha. Prontinho, duas baguetes com creme de alho. Delícia. Batatinha frita, R$2,69,00, 1 quilo de batata. E aqui tem um pacotão ainda maior. Aqui tem 3 quilos de batata por R$5,99. Batatinha wedges, R$2,49,00, já temperadas. Tem outras aqui também, olha, R$1,49. Pizzas congeladas. Tem vários estilos, né? Tem essas mini aqui, R$5,99. Pizza marguerita simples, R$2,39. Tem que experimentar porque tem várias marcas do próprio Lidl também que são um pouquinho superiores. Outras mais, né, normazinhas e mais baratas. Então, também é uma coisa para você experimentar e ver o que você curte. Desse lado já tem a parte de bebidas. Então, tem água aqui, a gente tem que comprar água no supermercado. Gente, não dá para beber água da torneira. Não é comum a gente ter filtro em casa também. Então, você tem que comprar e depois reciclar lá naquela máquina que eu mostrei para vocês que tem aí na frente dos supermercados em algumas regiões. Então, por exemplo, aqui, olha, está R$0,52 cada uma das garrafas. Então, você tem que levar o pack. Pode levar também sozinha, né? Mas, geralmente, a gente leva o packzinho. E daí é R$0,52 cada uma. Aí, tem outras mais baratas também. É muito do estilo que você curte, né? Experimentar para ver qual que você gosta. Porque, gente, tem diferença a marca da água também, hein? O sorvetinho da Häagen-Dazs está R$4,99. Quanto que está no Brasil, gente? Um potinho desse daqui. Quantas gramas? Tem 400 gramas. Mas tem os próprios sorvetes do Lidl, gente, que são maravilhosos e bem baratinhos. Falei para vocês que tinha uns sorvetes do mercado muito bons, né? Inclusive, esse aqui até lembra um pouco Ben & Jerry's. E olha o preço, R$3,79. Tem vários sabores e é uma delícia. Tem daquela marca também. Ali do ladinho tem da Häagen-Dazs, R$3,69 o premium. Corredor de produtos de higiene. Tem fraldas aqui desse lado. Aqui tem shampoo. A maioria das coisas são de marcas do mercado, que é essa Cien aqui. Tem vários produtos muito bons, inclusive, que são baratinhos. E tem outros de marcas conhecidas também, como Pantene. Então, o shampoo da Pantene está R$2,70. Aqui tem Head & Shoulders, R$3,22. Aqui tem Listerine. Conhecido, né? R$3,25. E tem a própria marca do Lidl aqui, que sai o quê? R$1,55. Produtos de limpeza também. Temos vários. Pra você limpar o chão. Multiuso. R$1,29. Esse aqui, ó. Detergente pra lavar a louça. Olha o tamanho. R$1,25. R$1,99. E deixa eu contar pra vocês esse segredinho. Tem vários perfumes aqui, ó. Que é R$5,99. Muito barato. E vários deles tem cheiros de perfumes bem conhecidos desses caros, viu? Então, já fico esse segredinho aqui pra vocês verem. Quanto vinho, hein, gente? Tem vários vinhos baratíssimos aqui. Tem bebidas, né? Em todo esse corredor. Mas é muito barato. R$4,39. Esse nem é um dos mais baratos, viu, gente? Tem vinho por R$2,00, por R$3,00. Moscatel R$13,49. Rosé. Chardonnay. Olha aqui. Do Chile. R$3,99. Tem muita coisa. E não são ruins, hein, gente? Cerveja local aqui de Malta. Tisque. 500 ml. R$1,35. Outro exemplo de comparação de preço com as coisas do mercado. Aqui a gente tem Nutella, né? Nutella, marca Nutella. Nutella, 400 gramas, R$3,69. E aqui a gente tem as mesmas 400 gramas dessa marca aqui, que é do Lidl, e tá R$2,25. E é muito boa também. Claro, Nutella tem um gosto mais específico? Tem. Mas isso aqui não deixa de ser bom também. Tem também leites vegetais aqui. Algumas opções com coco, com amêndoas. Ó, R$1,49, R$1,59. E não só no Brasil, como aqui em Malta também, na Europa, no mundo inteiro, estamos com os preços o quê? Bem mais altos do que o normal, né? E é engraçado a gente comparar, por exemplo, quando a gente chegou aqui em Malta, praticamente cinco anos atrás, o quanto que era cada um dos produtos e o quanto aumentou de valor. Tudo que a gente levava, por exemplo, numa compra da semana ou do mês, já aumentou o valor, ou a gente tem que levar menos itens, né? Então, fez uma grande diferença no geral, no mundo. Então, aqui em Malta não é diferente. Mas se você for comparar os mercados aqui, né? Os principais seria o Lidl, o Greens, o Elbis, né? O Greens e o Elbis bem parecidos em relação a preço, mas tem mais variedade de produto, como eu falei, né? Um estilo de mercado diferente. Você vai conseguir comparar e ver assim, ó. Pegar os mesmos tipos de produto que você levaria no Lidl e daí você comparar nesses outros mercados pra você ver o final da compra, o valor, né? E pode dar uma diferença bem grande. Ou até mesmo o tanto, o mesmo de valorar, 50 euros no mercado, 80, 100 euros no mercado. O quanto de itens que você vai conseguir levar, estando no Elbis ou no Greens e aqui no Lidl. Então, fazer essa comparação é muito bom, porque também varia muito de pessoa pra pessoa, de família pra família, né? Dos tipos de produto que você compra, etc. Pode ser que tenha uma diferença. Ou das coisas que você gosta de levar. Então, isso é importante de você comparar e ver o que funciona pra você, o que faz sentido pra você. Mas, no geral, né? Com o que você conversa com as pessoas, não só brasileiros, enfim. O Lidl é o mercado mais barato. Não tem a galera, né? Principalmente das coisas do grosso, né? Das coisas do dia a dia, etc. Então, isso facilita bastante. E aí você ir nos outros mercados pra você comprar uma besteirinha ou outra diferentes, né? Mas é isso. Fica aí esse vídeo pra vocês terem uma noção dos preços. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam ou estão achando do que eu tô mostrando aqui. E, quem sabe, um próximo vídeo que outros produtos vocês querem que a gente mostre por aqui, tá? Deixa aqui nos comentários também pra gente saber. E olha esse mingau de aveia já pronto. Estilo cup noodles, né? Você coloca só água, o leite. Tá 99 centavos. Só a aveia. Vamos ver quanto que tá só a aveia aqui. Gente, não consigo. 1,15 ali, ó. Tem alguns outros cereais aqui. Olha, 2,45. Olha o tamanho dessa caixa, gente. O tamanho. O tamanho da minha mão, pra vocês verem. Ovos tem de preços diferentes. Tem 1,49, 1,99. Estes aqui estão, acho que 1,29. Esses aqui que estão nessa caixinha aqui, ó. Seis ovos. Tem outros com mais ovos aqui, ó. 2,29. Óleo, 2,29. Tem também azeite aqui. Esse aqui tá 7,49. Tem 1 litro esse daqui, olha. Geralmente tem uns outros também, mas hoje só tá tendo essa marca aqui. Então depende muito do dia. Vários molhos prontos. Aqui a gente tem pesto por 99 centavos. Isso aqui facilita muito a vida, né? Você só faz uma massa rapidinho e mistura. Tá pronto. Tem molho com atum. Olha aqui, já prontinho. 1,29. São muito boas essas pastas aqui, ó. Tem também da Barilla. Essa aqui é bolonhesa. Tá 2,59. E o mesmo, ó. Só que daquela Italiano. De bolonhesa tá 1,39. Já conseguem comparar o preço. E é muito boa também desse aqui. Tem quem não goste, né? É bom vocês comprarem os dois e compararem. Maionese da Heinz. Essa aqui é grande, hein? Tem 800 ml. 4,79. Passata rústica com os pedacinhos de tomate. 99 centavos. Tem 680 gramas esse vidro aqui. Tomates pelados ou pomodori pelati. Vocês verem, né? Coisas muito italianas aqui, ó. 54 centavos, 400 gramas. Chegou o momento das pastas. Olha quantas aqui. A gente tem vários estilos. Vamos no mais tradicional. Espaguete. 1 kg de espaguete. 1,9. Fuzilhe, olha só. 1,9 também. A maioria aqui tá 1,9. Tem outros estilos de pasta aqui também. O mesmo fuzilhe ali, só que aquele era 1 kg. Esse aqui é 500 gramas. Tá 65 centavos. Vamos de temperos básicos. Quanto custa um sal aqui? Esse sal marinho. 25 centavos. Aqui a gente tem mix de pimentas. 1,59. E tem vários outros temperinhos aqui por 79, 99. 1,49. 38 centavos. Depende do que você quer levar, ó. Mas tem bastante coisa. Chocolate tem vários aqui. Até 50%, 70%. Mas não tem de muitas marcas diferentes, ó. Todas essas aqui são do próprio mercado. Bem baratinhas, inclusive. 99 centavos as barrinhas. 89 centavos de chocolate ao leite. Tem milka branco. Tem milka ao leite. Também com essas, né... Ai, gente. Esqueci o nome. 1,55. Tá o milka. E aqui tem outras barras gigantes, gente, ó. 2,59 essa daqui. Marca conhecida. Tem Twix. Vários. 3,49. Mars. Olha esse aqui, que gigante. Como se fosse de óleo, assim, né? Ai, aqui tem Kinder Bueno. 3,49. Tem esse outro de cereal. Mas não tem muitos diferentes. Esse aqui, gente, é igualzinho aquele da Kinder, sabe? Ó, igualzinho, gente. É muito parecido o gosto. Tem uma diferença, claro, mas é bem gostoso. E, ó. 1,99, duas barrinhas. E esse aqui é o terror da galera, gente. O pessoal vicia nisso aqui quando vem fazer intercâmbio. Esses biscoitinhos de Nutella. 2,79. Ai, que delícia. Tem vários bolinhos também, olha. Muito gostosos. Tem da própria Kinder também, que é 3,9. Mas tem do mercado, ó. Esses de rolinho aqui. 1,49. Ó, com nozes, chocolate com nozes. Ó, tava falando disso aqui, né? Que até queria lembrar o 9. É nozes, né? Tem vários outros bolinhos, croças doces. E é baratinho. 1,99. 1,29. E, gente, é claro que não vou conseguir mostrar pra vocês todos os produtos do mercado. Tintim por tintim em cada corredor. É mais por cima pra vocês terem noção e ideia dos preços. Mas se vocês quiserem ver mais preços, enfim, a gente sempre tá mostrando coisas de mercado, etc. Lá no nosso Instagram. Então, já segue a gente lá. É arroba Viva Malta Oficial. A gente vai deixar na tela aqui. Aí você já segue a gente no Instagram pra sempre tá acompanhando. Que a gente mostra mercado, preços, vira e mexe. Então, assim, você já fica ligado pra quando chegar aqui em Malta. Suco de laranja de caixinha. 1,19. Esse aqui tem 1 litro. Tem suco de abacaxi também. Tá o mesmo valor. 1,19. A Pringles também é um bom produto pra você comparar entre os mercados. Pra ver se tá caro ou barato. Aqui tá 2,19 a Pringles. E eu voltei aqui. Olha quem tá aqui pra mostrar pra vocês. O pão francês. Olha aqui, ó. 25 centavos que eu falei pra vocês. Tava vazio, ó. Tem fresquinho agora. Espero que você tenha gostado desse tour aqui pelo Lidl. Um dos supermercados mais baratos aqui de Malta. E se você gostou desse tour, deixa aqui nos comentários. Deixa um like também se esse conteúdo foi útil pra você. E vamos deixar linkado aqui no card. Já pra você continuar maratonando os vídeos aqui no canal. Que a gente tem um vídeo no maior supermercado de Malta. Tá curioso? Já clica aqui no vídeo que a gente deixou no link. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Que tem muito mais conteúdo vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!